Vim parar no Pará e encontrei todo bem No calor e no amor de Belém Vim parar no Pará E a gente continua falando de arte e agora com o Juracy Siqueira que fez uma trova especial para o dia de hoje. Juracy. 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 peso, existe mais de um ver o peso aí nessa história. Pois bem, eu digo assim, minha Belém de trezentos e tantos anos, és luz, que em todos os momentos me ilumina e me seduz, eu quisera ter mil braços e mil corações também, para cobrir-te de abraços e amar-te como ninguém, és o meu posto seguro para viver e sonhar, na certeza que o futuro já chegou para ficar, se alguém quiser ver o peso do amor que eu sinto por ti, basta falar com o desprezo do encanto que existe aqui, se eu morrer apaixonado por ti, morena faceira, deixes que eu seja enterrado à sombra de uma mangueira, por te amar sem preconceito e querer sempre o teu bem, nas paredes do meu peito gravei teu nome, Belém. Belíssimo, é poesia, letra, arte, agora eu queria falar com a doutora Bertano Rocha. Eu gostaria de pegar esse gancho do Juraci falando sobre Belém e aqui se falou no nome de um poeta extraordinário, que foi Alonso Rocha. Alonso foi talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa que nós tivemos em todo o mundo português, em todo o mundo luso-brasileiro. E Alonso foi um apaixonado por Belém e não apenas um apaixonado por Belém, foi um poeta assim de grandes e profundos sentimentos, de um profundo amor, amor pela figura humana, amor pela vida, um poeta que realmente construiu todo o seu discurso poético ao longo da sua vida. O Juraci está aqui presente, eu sei, eu não sou de gravar sonetos, mas o Juraci deve se lembrar de um dos mais belos sonetos do Alonso. Eu pediria ao Juraci que com seu talento de declamador, ele pudesse agora repetir esse soneto do Alonso com uma homenagem nossa a essa figura extraordinária que encheu de tanta riqueza a vida da nossa cidade. Olha, falar de Alonso Rocha é realmente de mexer com a gente, que era o meu irmão, meu querido irmão, de sonhos, de letras. E um dos sonetos, não sei se é esse, Avertano, mas que eu gosto de dizer, que é o breve tempo. É o breve tempo que é uma lição, quer dizer, nós precisamos ser homenageados em vida. É o que nós estamos fazendo agora para o Belém, para que nós possamos ter testemunho dessa homenagem também. E o Alonso dizia no soneto, breve tempo assim. Se me queres amar, ama-me nesta hora, enquanto fruto dando-te a semente. Se te apraz me louvar, louva-me agora, quando do teu louvor vivo carente. Aprende a te doar antes que a aurora, mude das cores cinza do poente. Se precisa chorar, debruça e chora, hoje, que o meu regaço é doce e quente. A vida é breve dança sobre o arame. Solve teu cálice antes que derrame, ninho vazio que o tempo derrubou. Porque quando eu cair num dia incerto, parar do coração, olhar incerto, nem mesmo eu saberei que já não sou. Jura-se se queira, ainda mais Jura-se se queira, dando voz a Alonso Rocha, ao príncipe dos poetas. Mas escrevi para o Nilson, o Nilson me deu essa honra de musicar o seguinte poema, que se chama Oração para a Cidade-Mãe. Sua bênção, Mãe Cidade, Nosso altar, nosso berço e foz. Rezamos por ti com suavidade, santa capital de nós. Abençoa com a chuva da tarde, a fé que temos em ti. E batiza com esse sol que arde, todo rio que aqui sorri. Da Sé ao Guamá, Benguí, nosso olhar te segue em procissão. Nazaré, Souza e Coraci, cada canto teu é oração. Bem além de cada mangueira, vamos ver o peso do teu bem. Sua bênção, Cidade Padroeira, do calor, da brisa, amém. Bem além de cada mangueira, vais ver o peso do nosso bem. Abençoa a nossa vida inteira, a minha bela Belém. Perfeito. Só reforçando, três anos antes do falecimento do Alonso Rocha, a gente lá da TV Nazaré teve, acho que o privilégio de poder fazer vários programas e retomar justamente esse momento histórico. O Alonso Rocha viveu a fase do modernismo aqui, aquela essência de 45, onde o modernismo estava sendo instalado desde 1923 por Bruno de Menezes e o Alonso Rocha deu voz à segunda geração dos modernistas. Ele articulava, ele movimentava, ele escrevia em diversas revistas e ele foi, na verdade, como o professor Bertano Rocha falou, um marco na nossa arte. Foi um dos grandes poetas, e não é à toa dizer que é o príncipe dos poetas paraenses. E nós também, a TV Nazaré, teve o privilégio de gravar em vídeo o último discurso dele na Academia Paraense de Letras, falando sobre Bruno de Menezes. Então, nós temos esse discurso lá, que a gente vai ceder para a Academia de Letras. E foi isso que aconteceu. O Alonso Rocha envolveu. É o gancho importante para a gente falar que essa terra é uma terra, é um altar, realmente, de grandes nomes da literatura. A gente viu, a gente ouviu agora Cacau executando o Tambatajá, que é letra de um outro grande mestre das nossas letras, que é o Antônio Taverná, música de Valdemar Henrique, letra do excelso Antônio Taverná. Então, é fantástico a gente lembrar aqui também, nesse momento de aniversário de Belém, que somos o berço de Dalsírio Jurandí, de Bruno de Menezes, de Benedito Monteiro, além, claro, do Juraci, do Avertano, eu que me esforço para fazer alguma coisa. Então, Belém é um berço de grandes nomes, com destaque, repercussão e relevância nacional quando se trata de literatura. Perfeito. Obrigado. Carlos, não vamos esquecer de Rui Barata e Maxi Martins. Maxi Martins, claro, lógico. Já que estamos nessa fase de relembrar os grandes nomes da literatura do Pará, não vamos esquecer um nome extraordinário aqui do Pará, que foi da poeta Adalcinda. Adalcinda Camarão. As grandes damas, Adalcinda Camarão. Linda Nor, Adalcinda, Linda Norcelina, Adalcinda Camarão. Mas Adalcinda realmente, Adalcinda amou o Belém. Inclusive, eu creio que ela tem a letra de uma música que foi musicada pelo Edir. Edir Proença. Edir Proença, exatamente. Perfeito. Alci, eu já te disse que eu te amo. Você sempre me ama. Olê, olá Belém Olê, olá Belém Velha namorada Que me trai também Nem bela, nem bela e nem formosa Cabocla desajeitada e pequenina Simples como a beleza de uma rosa Mundana que não pertence a ninguém Na janela que se abre aos meus olhos Embriago na tua coreografia Vivemos como dos aposentados Rabugentos e cansados E até nos querendo bem Fala Belém Olê, olá Belém Olê, olá Belém Velha namorada E me trai também Nas noites que eu me sinto nos teus braços Na paz que o cigarro encontrou Por cima de mangueiras e telhados Tu me finges um cuidado De quem quase me amou E eu digo que tu tens jeito de valsar Que ainda não consigo terminar Mais tarde, como antigos namorados Em qualquer dia de chuva Te convido pra dançar Olê, olê, olá Belém Olê, olá Belém Velha namorada Que me trai também Suburbana do norte Flor do assaizal Muitos te desejam sorte Poucos te querem mal Do nosso ver o peso Nesse grande arraial Dessa Belém de subúrbio Nossa capital Queria que você falasse também da sua arte A minha arte é tão pequena Janto da arte Desses tão grandes parceiros Da carreira eclética que você tem 50 anos de tentativas De buscas E de me lembrar Às vezes, Marquinho Eu venho da auditória Da Rádio Marajoara Isso Eu sempre digo Que eu nunca fui melhor, Júnior Do que razoável Eu sempre digo Mas a minha vida É um pouquinho mais bonita Do que razoável Pela Rádio Marajoara Que eu passei Pelo noticiarista Que eu fui Pelo apresentador De programas Que eu tentei Pelo cantor Que hoje já com a voz Bem envelhecida Ainda continua tentando Jogador de futebol O jogador de futebol Que já fez o Nilson Correu um bocado atrás Atrás de mim Às vezes Uma das coisas Mais bonitas Da minha vida E que eu sempre Me lembro de dizer Eu pertenci Graças a Deus Dois anos Ao Arraial do Pavo Laje E isso Para mim E eu ainda tenho Uma pretensão Muito grande De achar Que tem um pedacinho Que diz assim Sei que ele ainda Sente saudade Aí eu não sei Por que O meu olho Cai o cisco E eu penso Que é para mim Esse pedaço Mas então Marco Que felicidade Que Belém é essa Que está aqui Meu querido Chica Oca Que bom lhe ver Que bom ver Que bom saber Que o Paulão Continua me amando E ele sabe Que ele é o amor Da minha vida E aqui tem pessoas Que são minhas referências Meu querido Ivan Eu acho que todos Eu saio daqui Muito mais fortalecido E muito mais Belém Do que eu entrei hoje Com certeza E que seja sempre assim Natal querida A cabocla pequenina Que A mundana que não pertence a ninguém E que a gente se encontre novamente Quem sabe Ano que vem aqui Todos nós Todos nós E aqueles que estão aqui Carlos um beijo para você sempre Minha admiração toda E falarei de todos Lucinha, Luluca Luluca, minha Luluca Sempre Sempre Obrigado 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 por eu ser paraense Obrigado por eu ser de Belém E mais obrigado ainda Por eu tê-los próximo de mim Perfeito Lucinha As parcerias que falam de Belém Sei, Nilson Muitas, né São tantas É engraçado na banda Que muitas músicas Tem até o título, né Belém E aí às vezes eu viro para os músicos E falo Bom dia Belém Ou então Belém, Belém Que na verdade é a força Que vem das ruas Mas eles conhecem como Belém, Belém Flor do Grão-Pará Belém-Pará Brasil E às vezes um olha para o outro E falo assim Qual é a Belém dessa vez? Existe uma confusão Que eles não sabem Às vezes eles confundem Tantos Beléns, né Mas é sempre assim Uma honra E um presente para mim Cantar Belém Porque eu voltei para cá Morei muito tempo fora Voltei E eu digo assim Sem o menor Medo de errar Do fundo do coração Acho que foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi quando eu voltei para Belém Foi quando Eu digo que Quando eu saí Eu me descobri a Amazônia Quando eu voltei Eu me reencontrei comigo E comecei a amar Cada vez mais As coisas A cultura E comecei a valorizar E a brigar mais E a divulgar E é isso Eu me sinto muito feliz Cantando Belém Cantando Pará E queria deixar assim uma Dentro de tudo Que nós falamos aqui A Natal falou também Desse amar Belém O que é amar Belém E dessa questão Da conscientização Que a gente tem que ter E eu fico Eu fico lembrando Não, eu vou Depois eu termino Mas eu queria falar uma coisa Que eu já vivi muitas vezes Não só em capitais Aqui mesmo Em estados Aqui mesmo no Brasil Ou às vezes Quando as pessoas saem do Brasil E ficam maravilhadas Com as praças limpas E com a cultura Principalmente do europeu Com as coisas muito bem cuidadas E aquelas pessoas Que às vezes Têm maus hábitos E se pegam Fazendo uma bolinha de papel E quando elas vão jogar Elas dizem assim Nossa, não Aqui não pode Olha como ele escuta Não, aqui não pode Coloca Mas em casa faz E faz o contrário Do que a gente aprende Quando criança Que a mãe da gente Sempre diz assim Faça Faça na rua O que você faz Dentro de casa E as pessoas Às vezes trocam Em casa Elas às vezes E chega em outros lugares Ela cuida E dentro de suas casas Ela não cuida E eu acho que a gente Tem que aprender A começar a cuidar Dentro de casa E cuidar sim Quando a gente sai Mas cuidar primeiro Dentro de casa E para falar Um pouco de Adalcina Camarão E Edir Proença Melhor cantar Do que falar Eu sempre gosto De um trecho Eu sempre repito Todos os anos Que é assim Sem sírio da virgem Sem cheiro cheiroso Sem a chuva das duas Que não pode faltar Cuchilo saudades Na noite abanando Teu leque de estrelas Belém do Pará Belíssimo Edir Proença Quem sabe Faz ao vivo Nilson E eu sei se A chegasse Até o banquinho ali Enquanto isso Eu queria falar Com o Zé Maria Aqui do Sesc Bolevar Zé Maria Queria te agradecer Pela sessão Desse espaço aqui Maravilhoso E sei que o Sesc Bolevar Tem uma proposta Muito forte Para a cultura O que você Falasse sobre isso É Marcos Eu acho que O termo não seria Sessão Porque na verdade Eu sempre digo Que Belém Esse programa Que a TV Nazária Está realizando Belém ganhou um presente Desde 2010 Quando a gente começou Com este centro O Sesc Na verdade Restaurou Esse casarão Que estava abandonado Assim como O que está do lado Aqui que vai começar O empreendimento E quando você Veio com a sua equipe Até nós Que propôs Que o programa Fosse feito aqui Para a gente É uma honra Muito grande Até porque Todo mundo Que está aqui Hoje Todos os artistas Que estão aqui Nessa noite Passaram por aqui Desde que esse centro Funcionou Para nós Para nós é uma honra Muito grande O Sesc Tem uma honra Muito grande A gente está Oferecendo para Belém E eu digo Para quem vem Para cá Frequenta esta casa Que o centro cultural Sesc Bolevar Hoje É um local Em que o artista Tem esse espaço A disposição Para vir aqui Mostrar seu trabalho E a população Como muita gente Falou aqui O Marton Falou muito bem Da pouco Nós ainda estamos Num trabalho De formação De plateia Durante muitos anos Só tinha um Sesc Aqui Que era o Sesc Doca Muita gente Ainda não conhece O centro cultural Sesc Bolevar Por isso que Para a gente Programas como esse É importantíssimo Porque as pessoas Têm aqui diariamente Uma possibilidade De vir aqui Conhecer um pouco Da sua história Entrar nesses casarios Restaurados Sentir um pouco Desse clima De um prédio Centenário Restaurado Conhecer um pouco Da sua história Do artista Que vem aqui E com esses shows Intimistas Essa coisa mais próxima Do artista aqui E conhecer A sua história Se identificar Com isso Frequentar Um bom espaço O Sesc tem o maior cuidado De sempre estar Oferecendo uma programação De qualidade Cuidando deste empreendimento E desenvolvendo Programações interessantes Como é a nossa Programação regular de música Que acontece aqui Muito obrigado A TV Nazaré A gente agradece muito Isso eu queria dar uma mensagem Eu acho que Ainda há pouco Se falou aqui De cultura Se fala muito De que Belém É muito rica Culturalmente Eu acho que a gente Tem pérolas na mão Mas não só O governo Como falou o Marto Ainda de falta De políticas públicas Mas o empresariado Ainda de Belém É muito milpe De não investir Em as nossas atrações Não investir No nosso potencial Que a gente tem Na cidade A gente vê Eu sou eu O empresariado É cego Não é total É catarata Precisa de fazer Uma cirurgia urgente Porque a gente Tem um potencial grande Belém de 15 anos Para cá Mudou muito Belém tem um potencial Turístico gigantesco Hoje em dia Tem um potencial Receptivo muito grande E a gente precisa Investir nisso A gente precisa Usar nossas praças A gente precisa Usar os nossos Espaços culturais O centro cultural O Sesc Bolevar Hoje está aberto Está funcionando É uma realidade A gente tem o orgulho De 2012 Já divulgar Que os nossos Pássaros Vão ter espaço aqui Os nossos grupos Paraflocólicos Vão ter espaço aqui A gente está abrindo Espaço aqui Para o nosso Teatro A nossa música A nossa dança E o nosso poeta O nosso cinema Que tem aqui Então acho que Esse é um centro Que o Sesc Hoje oferece Para a comunidade O Miguel depois Pode falar um pouco Melhor dos nossos projetos Que a gente tem aí E muito obrigado A TV Nazaré Muito obrigado A Belém Por nós fazermos Parte dessa história E o Sesc Agradece muito Ao convite De poder estar aqui Junto com vocês Obrigado Vamos conversar Miguel Como é que é O olhar de Belém Como é que é Fotografar Belém Boa noite a todos Na verdade Existe um processo Pessoal Em relação a isso Que é Eu vejo hoje Uma Belém Muito multifacetada Essa tentativa De construir Uma imagem De Belém Através do olhar Do outro Que é uma tendência Minha atual Exatamente porque Se houve o primeiro aumento Que eu considero Mais estereotipado De focar Naquilo que é Mais comum Para quem vende De fora De um cartão postal Hoje eu vejo A necessidade De entrar Um pouquinho mais Esse olhar Que não seria possível Somente com o meu Procuro descobrir E aprender com a sociedade A partir dessa relação Do olhar coletivo Não só do fotógrafo Que atua diariamente Como profissional Mas aquela pessoa comum Normal Que se diz não fotógrafo Mas todo mundo é fotógrafo Potencialmente ele está ali Para testemunhar Essa transformação Essa transição Essa mudança Que Belém Vem sofrendo Sofrendo mesmo No sentido Do impacto Com que a modernidade Chega Sem atropelando A todos Eu acho que a falta De uma consciência E acho que o senhor Falou agora Muito bem Dessa questão Do compromisso Que o cidadão Tem que ter com a sociedade Que não depende Só da ação Do poder público De uma consciência Que vem de um trabalho Mais educativo De base E acho que a educação É fundamental Para que essa mudança Possa ser Compartilhar Num outro nível também Que é De uma relação participativa Do pertencimento Acho que falta Um sentimento Do pertencimento A gente Se orgulha De ser Belém Enquanto Belém Está num certo nível De visibilidade Bom Mas acho que a pessoa Não tem esse compromisso Firmado Aquilo que é o cotidiano Aquele dia a dia Aquilo que é a postura Do indivíduo Perante a sua própria casa Quais são os projetos Aqui com o Sesc Vou levar? Atualmente A gente tem um projeto Inclusive estava sentado Há pouco lá Finalizando aí a programação Para o próximo domingo A gente tem um projeto Que foi pensado Alguns anos atrás Que o Sesc incorporou Que é o Belém 1616 Que isso é uma Maratona fotográfica Em que todas as pessoas Podem participar E a ideia É fotografar anualmente A cidade A partir de uma visão Portanto coletiva Para culminar em 2016 Com um presente Que a gente pretende dar Para a cidade Com um livro Que seria Um testemunho A partir do olhar Dos moradores Das pessoas da cidade Então todos os anos A gente trabalha A partir do ano passado A gente começou Esse ano Vamos ampliar O período de fotografar Que seria até junho De janeiro Agora Dia 15 até junho E em agosto A gente faz uma exposição Isso vai ser reunido Com Enfim Ao longo desse período Para que a gente possa Fazer uma seleção Uma edição De uma publicação Que é diferenciando Um pouquinho Daquilo que normalmente As cidades grandes No mundo inteiro fazem Que é o dia Um dia da cidade Feito pelos fotógrafos Famosos Então a gente quer Na verdade Que além dos fotógrafos Que atuam na cidade Possam ter Testemunho das pessoas Que são digamos Anônimos Que não são nada Anônimos na verdade Pode falar Eu queria aproveitar Esse gancho De quando você está Falando de fotografia E dessa arte Da imagem E nós tivemos aqui Uma fase De relembranças Do passado Eu queria lembrar Uma das maiores Maiores Cinematografistas Dos maiores Autores de cinema Dos maiores diretores De cinema Que nós já tivemos Aqui no Pará Foi Líbero Luchardo Líbero Luchardo Ele veio de São Paulo Ele abraçou Belém Belém o abraçou Ele se tornou Efetivamente paraense E ele fez um filme Que revela muito de Belém Denominado Um dia qualquer Era o nome do filme Que o Líbero fez Evidentemente Que aquilo era um heroísmo Que foi realmente Um pioneirismo extraordinário Para que vocês possam imaginar O Líbero trabalhava Com uma única câmera Que era uma câmera Que era pilotada Pelo Milton Mendonça Um fotógrafo Na época Eu não sei Se ainda alguém Algum descendente Do Milton Mendonça Está vivo Aqui em Belém Mas o único homem Manobrava uma única câmera E que o Líbero Luchardo Conseguiu fazer Um filme de longa duração É denominado Um dia qualquer E o cenário De um dia qualquer Foi Belém Belém da época Entendeu? Eu não sei Se a Natal Silva Trabalhou nesse filme Mas eu me lembro Que trabalhou O Eduardo Albedenor Trabalhou Cláudio Barradas O Cláudio Barradas Trabalhou A Zélia Porpino Com certeza absoluta E alguns fizeram Até o Pontes O Asir Castro Por exemplo Fez uma ponta Nesse filme Eu não poderia deixar De passar Essa oportunidade De relembrar A figura Extraordinária Do Líbero Luchardo Que sem dúvida nenhuma Foi um antecessor Do Chica Oca Nesse sentido Da direção Da imagem No sentido Do amor Pela imagem E que honrou Muito A nossa Cinegrafia A nossa A nossa tradição Fazendo talvez Um dos filmes Que foi um marco Efetivamente Aqui O Líbero Só para lembrar Para vocês O Líbero Foi um diretor Em São Paulo De um dos filmes Que está hoje Na Cinemateca Do Museu de Arte Moderna De São Paulo Chamava-se A Retirada da Laguna Esse filme É anterior A 1930 Eu creio Quando foi efetivamente Realizado Então Gostaria de lembrar Dentro dessa relembrança Dos grandes nomes Do Pará Eu gostaria de relembrar Líbero Luchard E por sinal Era casado Com Andalcina Guimarães Eu acrescento aí Perdão Andalcina Camarão Eu acrescento Professor Bertano Mais dois filmes aí Do Líbero Luchard Que foi Um Diamante e Cinco Balas Marajó Barreira do Mar E Um Dia Qualquer Ele compôs na verdade De mais filmes E esses foram Mas o Dia Qualquer O cenário de Um Dia Qualquer Foi Belém Marajó Barreira do Mar Já se passa efetivamente Do Marajó E Um Diamante Como é que chama? Um Diamante e Cinco Balas Um Diamante e Cinco Balas Mas eu acho que esse filme Não foi Terminado Eu creio que esse filme Foi interrompido Houve alguma coisa Com relação a esse filme Agora eu me pergunto Onde estará A cópia De Um Dia Qualquer E Cacau Nova Está lembrando aqui A gente Que Valdemar Henrique Fez várias trilhas De filmes Para Para o Líbero Luchard Para o Líbero Luchard Com certeza Eu me lembro Perfeitamente Eu gostaria agora De me lembrar Do ator principal Que era o Hélio Castro O Hélio Castro Era um advogado Um bacharel em direito Que não tinha nada De ator Naturalmente Ele foi aproveitado Pelo Líbero Naquela oportunidade Foi dirigido pelo Líbero Naquela oportunidade Mas esse filme Foi um marco Sem dúvida nenhuma Um marco Na história Do cinema do Pará Vamos ouvir Nosso querido Nilson Chaves Nas minhas viagens Eu vou muito longe Eu sigo por onde Onde me leva Atenção Mas um dia desses Quem sabe Eu fico E moro pra sempre No teu coração Às vezes eu sonho Com belos lugares Caminho por eles Que sonham existir Acordo e percebo Na luz da manhã Belém é um sino Etero Tocando em mim Beleza Nilson é Nilson Meu amor Sol da manhã Rasga o céu da Amazônia Eu olho o belém Da janela do hotel As aves que passam Fazendo uma zona Mostrando pra mim Que a Amazônia soubeu Que tudo é muito lindo É branco, é negro, é índio Ei, 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 ei Sem nome, sem dinheiro Sou mais um brasileiro Ei, 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 ei Olhando Belém Enquanto uma canoa Desce um rio E um curu Me assiste da canoa Um boy Riscando o vazio Eu posso acreditar Que ainda dá pra gente Viver numa boa Os rios da minha aldeia São maiores Que o de Fernando Pessoa Olhando Belém Enquanto uma canoa Desce um rio E um curu Me assiste da canoa Um boy Que riscando o vazio Eu posso acreditar Que ainda dá pra gente Viver numa boa Os rios da minha aldeia São maiores Que o de Fernando Pessoa Olhando os meus olhos De verde floresta Sentindo na pele O que disse o poeta Eu olho o futuro E pergunto pra insônia Será que o Brasil O Brasil nunca viu A Amazônia Eu vou dormir com isso Será que é tão difícil Ele me derrubou Meu senhor Quero aproveitar Pode continuar Convidar minha querida Parceira querida Lucinha Bas Pra gente fazer uma canção Aqui na aula Precisar tá aí né Aproveitar e mandar um beijo Pro nosso irmão Marquinho Monteiro Querido E tu ficaste serena Nas entrelinhas Dos sonhos Nos escaninhos Do riso Olhando pra nós Escondida Com os teus olhos De rir Vias-te feito um gaiola Engravidado de redes Aportando nos trapiches Do dia a dia E memória Aos teus sonhos De rir E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Enceriam chuvas Tristeza Vês O peso da tua falta Nas velas e barcos parados Encalhados na saudade De valdecães Algo a mar Olho de voto No fundo dos olhos De toda paisagem Olho de voto No fundo dos olhos De toda paisagem Olho de voto No fundo dos olhos De toda paisagem Olho de voto No fundo dos olhos De toda paisagem Olho de voto Porto do Sal das Lembranças Das velhas palhas trançadas Na rede de um outro riso As margens de outra cidade Aos teus sonhos De Rio Aos teus sonhos Aos teus sonhos Aos teus sonhos Aos teus sonhos Hoje um dos nomes mais fortes Um dos cem nomes mais fortes do mundo Também paraense A Patrícia Oliveira Inglês de Sousa Ainda há pouco a gente falou tanto É um fantástico E aí nós temos outros vários A Bidu Sayão A Leila A Fafá Enfim E o nosso Cine Olímpia Que vai fazer cem anos Então eu acho que são Situações que o Pará O Pará merece O Pará merece esses homens E essas mulheres maravilhosas Que fazem exatamente desse torrão Dessa terra Que acolhe a todos nós Que não nascemos aqui Mas ela nasceu no nosso coração Fomos acolhidos e somos acolhidos Então eu preciso manifestar Antes de falar de Belém O agradecimento por um momento ímpar Possivelmente será, Paulão Registrado na memória da minha alma Como dos grandes momentos da minha vida Parabéns grandes homens Parabéns grandes mulheres Esse médico Esse é um dos maiores jogadores que eu vi E nós jogamos juntos Eu não sei se te lembra, Nilson Danadinho Davam os dribles na gente E vem aqui dar esse show Mas enfim Essa é a nossa Belém E esse é o nosso Pará Que será, sem sombra de dúvidas Não só lembrado por tudo isso Que vocês produzem Mas aquilo que vocês estão germinando Naqueles jovens Que estão fazendo E começando a fazer As suas trajetórias Inclusive, aproveitando até Que você falou sobre o negócio Do futebol, do esporte Na época, inclusive Eu fui convidado Para jogar na seleção brasileira Mas eu recuei Porque eu queria ser cantor Teria sido um sucesso também Mas tu jogavas Aosir, tu jogavas no Internacional de Porto Alegre O Asir foi um dos grandes jogadores Do futebol brasileiro Por isso que eu o amo Mas eu só queria terminar Dizendo o seguinte Eu estava aqui recordando E realmente Belém Belém começa a tomar uma proporção Será um diferencial novamente O Belém Essa Belém Portal da Amazônia Vocês verificam Que está havendo De modificações Na cidade O dinamismo Belém voltou A viver os momentos Aqueles momentos sublimes Então O Portal da Amazônia Essas entradas todas Que estamos fazendo E agora Eu queria dizer a vocês Que mais um pouquinho A gente terá como Curitiba A esposa Docia sabe muito bem O sistema BRT Que a gente deve também lançar Então nós vamos ter No sistema de transporte Alguma modificação Tomara Deus Que eu tenha a oportunidade De poder assisti-los E escutá-los de novo Eu não vou falar muito De Belém Porque o prefeito Seu Mar de Sivan Vá lá e te delicia Porque tu vai ver O que há de mais sublime Nessa terra E eu fiquei Realmente atônito Vocês são fantásticos Obrigado meu caro Marcos Muito obrigado Eu queria só Aproveitar Suas últimas palavras Secretário E parabenizar Pela ação Do Fundo Ver o Sol Do qual eu tive a oportunidade De participar E ver Quanta coisa boa Se fez Se faz Por aquelas pessoas Que vão atrás Da qualificação Isso também Eu acho que é um presente Para Belém Eu acho que é uma oportunidade Que as pessoas têm Pelo menos aquela população De baixa renda De poder se qualificar E procurar um caminho E o Fundo Ver o Sol É um gol de placa Quando a gente vê na prática Isso funcionar É maravilhoso Então parabéns Parabéns a ti Paulão Ele falou De uma situação São 106 mil jovens 106 mil pessoas Que sofreram Uma transformação Na sua vida E o Paulão Impressionante Conseguiu conversar Com todos Uma plateia Ele foi fantástico Ele saiu ovacionado E o que acontece Nessa hora Quer dizer É mais do que a população De cidades consideradas Médias no Brasil Com inclusão técnica Inclusão digital E uma oportunidade Na vida Parabéns a todos nós Eu acho que todos nós Merecemos Perfeito Então a gente agradece A Belém Agradece a todos vocês O programa está chegando No final Foi muito bom Nós conversamos Sobre arte Poesia Cantamos Dialogamos Relembramos pessoas Que já se foram Tivemos momentos De saudade De história E de vida De todos nós E a gente elegeu Uma música Para todos nós Cantarmos junto Alcir vai ficar o violão Para tocar e cantar E nós vamos cantar Eu queria sugerir Para convidar todos Para ficar junto Alcir cantando a música Vamos lá Os convidados Podem subir ao palco Por favor E vamos lá Vamos lá Quem puder Vamos lá Eu queria todos No palco Os artistas Para cantar Junto com Alcir Vamos lá Jair Juracia Rosa flor Foi com a tamangueira E o cheiro é cheiro Do tacacá Meu amor A tabala vera E balança vera Do meu mar A tabala vera Do meu mar Que vem na terra Do guajará Belém, belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, belém, as minhas bandeiras Essa flor que cheira O teu grão para Belém, belém, do Paranatinha Do bar, do bar, do bar, do bar, papá Vem te vir, sabe a palmeira Não, não, baladeira, deixa voar Belém, belém, acordou a feira Que é bem na beira do Guajara Belém, belém, menina morena Vem ver o peso do meu cantar Belém, belém, as minhas bandeiras Essa flor que cheira Do grão para Viva Belém! Viva! Viva! Viva Belém! Viva Belém! Viva Belém!